O carnaval está chegando e com ele vem também as tendências de moda. A maquiagem promete ser o destaque. O maquiador André Ramos adianta as novidades para esse ano. A cantora Fernanda Barreto e a estudante Nayane Alves foram convidadas para mostrar dois looks para a folia. Na palheta de sombras está o segredo do sucesso, cores vibrantes e iluminadas de efeito neon. Além das sombras que prometem ser o grande destaque da folia esse ano, tanto a Fernanda quanto a Nayane estão usando uma base especial que vai tirar aquele aspecto de pele oleosa, tão indesejável, principalmente pelas mulheres. É isso mesmo André? Exato. A proposta no carnaval é você se divertir com uma maquiagem bonita, bem feita, mas acima de tudo que te dê o conforto para que no meio da folia não venha a acontecer da pele transpirar muito, e como a base é livre de óleo e mineral, ela ajuda a manter a pele mais sequinha durante todo o percurso do carnaval, aonde quer que você vá. Depois de preparar a pele das modelos, André aplica as sombras. Para cada área dos olhos, um pincel diferente. Nos olhos das modelos, o maquiador usa três tons diferentes. Usei na Nayane um tom chave, que é um tom para preencher os olhos. Também usei uma tonalidade mais escura, que é para a gente poder dar profundidade no olhar. E no entorno eu usei uma sombra para iluminar tudo. Brincando com o pincel, a gente chega no resultado quase como se fosse um degradê de cores. As cores intensas são a cara do carnaval. É típica maquiagem de carnaval. E como toda mulher adora maquiagem, eu acho que todas elas vão gostar desses novos tons de sombra, que estão usando bastante agora, que é o Neon, e essa base que tira o olhos da cidade da pele. Mas para quem não pode contar com um maquiador profissional, André afirma que o que vale mesmo é brincar com as cores. O que eu quis propor nas maquiagens é que a gente pode ter, de repente, como acessório, uma lantejoula que sobrou do carnaval passado, de uma fantasia que, sabe, que terminou, que deixei lá por casa. E, acima de tudo, usar a criatividade. Não é uma maquiagem para você ficar treinando, mas para você brincar, usar vários tons, pegar um tom rosa com um tom azul e tentar transformar isso numa alegria. A Proferra Firme! Esse banco exige!